Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, se vocês puderem e quiserem se inscrever no canal, deixar um like, um joinha, um comentário, acionar o sininho das notificações, tudo isso ajuda o canal a crescer. Quem vos fala é o professor Carlos Maza, muito obrigado! E na edição de hoje, nós vamos passar a limpo aquilo que aconteceu na primeira semana do mês de outubro, naquela estrutura que vocês já estão acostumados. Nós lemos a manchete, utilizando o estado de São Paulo, e algo que aconteceu no setor internacional. Para tanto, nós vamos começar com o jornal dessa sexta-feira, 1º de outubro de 2021, em edição 46.735. Projeto que impõe barreira a super salários para o Senado. CCJ recebeu texto em agosto, mas não definiu o relator. Senadores dizem que o judiciário faz pressão contra a medida. Na página A11, no setor internacional, crise migratória de haitianos se espalha pelo México, que retoma deportações. Volta para casa. Milhares de refugiados estão abrigados em um estádio na fronteira sul com a Guatemala. E outros tentam sobreviver no norte, enquanto buscam entrar nos Estados Unidos. O governo mexicano retoma voos com deportados. Envia 70 pessoas de volta para o Haiti. Bem, pessoal, no dia seguinte, portanto, um sábado, 2 de outubro, nós tínhamos quase 100 mil alunos ainda não têm aula presencial em escolas do Estado de São Paulo. As prefeituras de 23 cidades alegam risco de variante do coronavírus e falta de vacinação dos professores. Pois é, Estado de São Paulo que está mais avançado na vacinação parece que ainda escorrega em alguns pontos. No setor internacional, Portugal vacina 85% de sua população e se torna laboratório para reabertura. Normalidade. Com indicadores em queda, portugueses ostentam taxas de mortalidade igual à metade da média da União Europeia. E cerca de 10% da dos Estados Unidos. Em Lisboa, clima é de triunfo e alívio com a volta da boemia, dos bares com música ao vivo e do velho trânsito da capital. As pessoas estão nostálgicas do passado e até questão de trânsito para buscar a normalidade elas estão requerendo. Bem, já no domingo 3 de outubro, na pandemia, migração ilegal do Brasil para os Estados Unidos dispara. Com a crise econômica, efeito Joe Biden e falta de vistos, 47.400 pessoas são detidas na fronteira em 11 meses, mais do que em 14 anos. Quer dizer que a política de Joe Biden em relação aos migrantes é linha dura e se achava o contrário. No setor internacional, o assunto mais uma vez é este. Migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos bate recorde durante a pandemia. Clandestinos. Crise econômica, agravada pela Covid e esperança de menor controle migratório com Joe Biden forma combinação que fez 47 mil migrantes do Brasil serem detidos na fronteira com o México entre outubro de 2020 e agosto de 2021. Mais do que os 14 anos anteriores da migração de brasileiros para os Estados Unidos. Já na segunda-feira, 4 de outubro, o dia onde houve pane no Facebook, caso Prevent Senior expõe controle precário sobre os planos antes das revelações da CPI da Covid, a Agência Nacional de Saúde indicou a experiência exitosa da empresa no combate à pandemia. Depois, descobriram que a empresa, o plano de saúde, na verdade, chegou a praticar eutanásia. O inacreditável ocorreu. No setor internacional, líderes mundiais são acusados de esconder milhões em paraísos fiscais. Isso aconteceu no Brasil também nesta semana. Mega vazamento. Dados de 14 escritórios de advocacia mencionam 14 chefes de governo ou Estado na ativa. E 21 que deixaram o cargo. Não é crime ter patrimônio em empresas offshore. Mas nelas, falta a transferência sobre qual parte dos políticos expostos fez carreira. Nós descobrimos, inclusive, que o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, mantém empresas offshores ou investimentos nas mesmas no exterior. Na terça-feira, 5 de outubro, Pani Global expõe dependência de aplicativos do Facebook. A Pagão atinge serviços das plataformas do Império de Mark Zuckerberg e afeta bilhões em todo o mundo. Já na página A10, portanto, no setor internacional, nós temos pelo menos oito países apuram denúncias sobre uso de paraísos fiscais por líderes. Desvio de recursos, escândalo, envolve casos de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Quase 35 governantes atuais e do passado aparecem no cerca de 11,9 milhões de documentos que vazaram de empresas de serviços financeiros de todo o mundo. Já na quarta-feira, 6 de outubro, nós tínhamos na manchete principal Brasil quer cobrar 100 bilhões de dólares de países ricos em evento do clima. O ministro do Meio Ambiente repete retórica de Ricardo Salles e diz que valor é promessa das nações desenvolvidas. Nós que fizemos dois programas para repercutir esta notícia. Escassez de carnes e problemas nas entregas ameaçam o Natal dos britânicos no setor internacional, falando da crise, evidentemente, de abastecimento, que aqui foi analisada no seu jornal do Maza. Pós-Brexit, falhas de abastecimento já provocam falta de salsicha, ovos e leite, ameaçando tirar vários produtos tradicionais da ceia natalina. O governo do primeiro-ministro, Boris Johnson, reconhece gargalos de produção, mas diz que não há solução mágica para a crise. Não só deveria ter colocado pós-Brexit como consequência do Brexit, o que os britânicos estão sentindo. Para encerrar esta edição, nós temos a manchete da quinta-feira, 7 de outubro de 2021. Em edição de número 46.741, venda de emendas está sob investigação, diz chefe da CGU, a Controladoria Geral da União. Esquema, envolveria propinas em troca de liberação de verbas do orçamento. Ministro, vê corrupção no tratoraço. Já na página A13, portanto, no setor internacional, Premier do Reino Unido, defende reduzir dependência de mão de obra estrangeira. Apoio da base. No discurso que fechou a conferência anual do Partido Conservador, em Manchester, Boris Johnson mal menciona a crise de escassez e adota tom populista eleitoral. Muito criticado por empresários britânicos, analistas, sindicatos e líderes de oposição. Pois é, a crise britânica, como consequência do Brexit, só vai tomando cada vez mais força. Bem, eu agradeço a presença de vocês e espero encontrá-los em uma próxima edição do seu Jornal do Maza. Fiquem bem, até a próxima.